Glorios da Valentino Viegas inspirado então no perfume Haltane de Parfums de Marli que perfume Haltane é um dos perfumes mais hypados hoje no momento um perfume então que tem uma nota um jeito né meio árabe de ser perfume muito gostoso que vai ter aí da família afativa aromático amadeirado que tem como principais notas na sua saída a salvia esclareia a lavanda e a bergamota ou seja abertura fresca muito gostosa aromática depois o corpo a nota de praliné que é a estrela para mim o praliné e o Wood são as principais notas desse perfume o açafrão o cedro e o Wood e depois no fundo a nota de patchouli vetiver almíscar couro e agarwood um perfume muito gostoso para ser utilizado principalmente noites o perfume da asa perfumes da linha asa Niche Premium o Boazê Premium é um perfume delicioso para ser o seu perfume assinatura este que é então inspirado no perfume cedrá Boazê Intense ficou simplesmente perfeito ele vai ter aí na nota de topo especiarias muito gostoso com frutas cítricas uma groselha preta que se destaca então essa groselha preta aqui para mim faz toda a diferença juntamente com a nota de couro que já vem aí no seu corpo um couro muito gostoso com folhas de patchouli jasmin o Wood e o sândalo branco e depois na sua base ele vai trazer um almíscar branco o âmbar e o cinzento a baunilha e o musgo de carvalho gente se você quer um perfume assinatura que vai te diferenciar e de extrema qualidade vai no Boazê Premium da asa perfumes o perfume Spartan Elixir da Valentino Viegas é um perfume a concentração ou do perfum expressa a suprema conquista um perfume muito sedutor muito atraente que vai ser vir aí para você sair marzinho baladas festas perfume para um jantar romântico para mim ele traz essa pegada sedutora é um perfume então que vai trazer como nota de saída o lavandinha aromático com cardamomo verde e a pimenta preta ou seja abertura bem fresca aromática gostosa e depois o corpo o incenso e o patchouli trazendo amadeirado levemente misterioso e ao fundo esse perfume vai trazer a fava tonka e a baunilha de Madagascar isso vai fazer então com que essas duas notas fava tonka e baunilha trazem então um adoscado elegante e sedutor para a fragrância eu quero um perfume então super gostoso super agradável que vai trazer uma sensação muito gostosa moderna refinada é esse aqui o Blue Whey inspirado então no bolo Blue Parfum é um perfume muito recente aí da Ralph Lauren e aqui a asa traz o seu contratipo de extrema qualidade perfume amadeirado um perfume do aromático muito gostoso que vai trazer aí como nota de topo o cardamomo mandarina e a pimenta rosa ou seja uma abertura mais fresca gostosa notas de corpo jasminha lavanda a sálvia esclareia e o vetiver e no fundo uma madeira de carvalho o olíbano e o patchouli gente apesar de não ter uma nota meio aquática azul esse perfume vai trazer a sensação meio azulada muito gostosa sempre super fresca revigorante mas não é super cítrico tá então perfume que agrada fácil e que serve para qualquer momento calor frio esse é o perfume da asa parfum seduction elixir é inspirado no lemale elixir que acabou de ser lançado e a asa já traz aqui o seu perfume inspirado gente um perfume então que vai ter uma similaridade muito grande com perfume de Jean Paul Gaultier e que tem essa pegada sedutora é o perfume então aromático âmbar amadeirado muito gostoso que traz como nota de topo a hortelã e a lavanda é trazendo esse DNA do le mal depois do corpo uma baunilha e beijo em trazão trazendo então esse perfume adocicado levemente resinoso e ao fundo uma fava tonka mel e tabaco gente para mim então essa fava tonka com mel e tabaco vai trazer toda essa elegância com o DNA de lemalho um perfumaço para você pensa no perfume maravilhoso inspirado então no perfume de nicho o Paranoid que é inspirado no perfume Tony Home Manking Special de Cherjof perfume super caro mas com uma construção maravilhosa esse aqui é para quem gosta de perfumaria perfume muito exclusivo muito gostoso com notas deliciosas muito bem feito aqui pela avelaneda gente esse perfume então ele vai trazer como nota de saída o rum com maracujá bergamota e gerânio então traz esse aspecto mais alcoólico de com um toquezinho de maracujá no corpo uma canela com patchouli couro e rosa búlgara e depois ao fundo ele vai trazer um caramelo muito tranquilo não é super caramelizado com uma baunilha também bem pontual fava tonka e o sândalo lá dano o âmbar cinzento e o almíscar se você havia ficado órfão do perfume Bagrati da avelaneda eu te digo ele voltou depois de quase um ano fora o perfume Bagrati de volta ele que é inspirado no Ani de Nishani perfume de nicho caríssimo e que esse aqui tem uma extrema similaridade um perfume Amber floral compartilhável delicioso para mim uma das melhores baunilhas que nós temos aí na perfumaria uma baunilha cremosa levemente lactônica um perfume de respeito bombástico uma projeção violentíssima com uma fixação absurda um perfume que vai ter aí como na notas de saída o gengibre a bergamota a pimenta rosa e notas verdes depois no seu corpo cassis o cardamomo a rosa rosa turca e ao fundo essa baunilha maravilhosa juntamente com a nota de sândalo beijo em cedro patioli âmbar cinzento e almíscar um perfumasco você precisa conhecer o perfume major da Eagle Ribeirana é um perfume então delicioso inspirado então no perfume Lacoste 1212 Noir gente o perfume assim até mais difícil de se encontrar e que tem uma característica muito gostosa esse perfume assim ele vai ter uma abertura às vezes até um pouco levemente adocicado no início mas no final ele fica mais amadeirado ele vai trazer de abertura uma nota de melancia muito tranquila muito gostosa então não é uma melancia muito proeminente mas você sente esse cheiro muito gostoso e já sente a nota de chocolate que tem na base você já consegue sentir ela desde o início depois você vai sentir uma nota de manjericão lavanda e verbena e na base ele tem esse chocolate meio amargo ou bem amargo na na verdade com cachemira e a fava tonka o perfume muito gostoso delicioso e o perfume Pure Tropical é um perfume da Eagle Ribeirana inspirado no Davidoff Cool Water Intense gente se você não conhece o Davidoff Cool Water Intense ele não é parecido com o Davidoff Cool Water tradicional tá ele vai ter essa pegada pegada como até aqui colocar o nome mais tropical uma pegada bem mais moderna bem mais praeira tá é um perfume super gostoso que uma agradabilidade aí fácil de 80 ou mais por cento perfume que vai trazer aí de notas de topo a bergamota mandarina a lavanda e a maçã depois no coração gerânio néctar de coco noz moscado e o zimbro depois no seu fundo patioli musgo de carvalho fava tonka e âmbar um perfume para ser utilizado em qualquer momento do dia podemos ser o seu assinatura e o perfume Corleone ele é inspirado no perfume Oude Oude de Tom Ford que é um dos meus perfumes favoritos e aqui gente nós temos um perfeita réplica desse perfume gente um perfume muito semelhante muito gostoso e que vai ter uma pegada muito chique muito elegante para você utilizar principalmente a noite em eventos sociais eventos especiais o perfume muito gostoso que vai ter uma pegada amadeirada levemente adocicada com a nota de Oude como sua principal nota mas a estrela da perfume mas perfume vai ter como sair daí um agarude com pau-brasil e sândalo ou seja abertura já amadeirada com corpo de cardamomo pimenta de Seixuan trazendo especiado e ao fundo o âmbar vetiver baunilha e fava tonka onde então você vai ter essa nota amadeirada levemente adocicada pela baunilha e fava tonka um perfumaço aí